Você quer parar com essa gemedeira aí, ó? Diabo, a noite inteira ninguém pode dormir. Eu quero a minha mulher. Você vai parar ou não vai? Pera com isso aí. Pera com isso aí, senão eu pego o pinico e te dou uma pinicada na cabeça. Então sim. Eu quero a minha mulher. Querido, meu Deus, mas o que foi que te fizeram? Eu já te dei alta, levanta. Sua senhora deve estar quase pronta esperando você para ir embora. Eu fiquei mais um pouco para ver se eu dormia, doutor. Porque esse homem gemeu a noite inteira. Aí, tá vendo? Será que ele não está entupido? Porque o senhor não carca um pão curgante, né? Tá bom, Sabino, tá bom. Mas ele se levanta. O senhor descupe a receitar, porque às vezes o senhor erra também, né? Estão contentes? O resultado dos exames foi ótimo. Muito bom, papai. Algumas escoriações pelo corpo, mas parece que não é nada grave. O doutor falou que eu não quebrei nada por dentro. O doutor falou que o senhor não vai entrar. Obrigado.